Alguns fatos acontecem em gravações que, assim que eu for lembrando das coisas que se passaram, que aconteceram, eu vou comentar. Tem horas que eu fico pressionado com essa maquininha aqui e não termino uma coisa, uma música e começo a outra embolado, mas pelo menos eu tento. Agora eu vou cantar uma música que eu não canto há mais ou menos, não sei quantos anos. Muita gente aí não tinha nascido ainda, não tinha nascido. Vamos a ela. Júlio Teixeira, ao piano. Vamos? De repente você revelou minha cor de rosa. Você pensa que tudo passou, mas você não passa. Você me abraça e eu sou garfinhosa. Estou fora de mim, por aí, com você por dentro. Vou ao centro do que não se vê, mas se lê no vento, nesse momento eu sou venenosa. Não pense mais, foi a minha intuição. Olhe pra mim, sobram cinco palavras, um desejo só, não basta. De repente você revelou minha cor de rosa. Estou fora de mim, por aí, com você por dentro. Vou ao centro do que não se vê, mas se lê no vento, nesse momento eu sou venenosa. Não pense mais, foi a minha intuição. Olhe pra mim, sobram cinco palavras, um desejo só, não basta. Olhe pra mim, sobram cinco palavras, um desejo só, não basta. Olhe pra mim, sobram cinco palavras, um desejo só, não basta. Olhe pra mim, sobram cinco palavras, um desejo só, não basta. Olhe pra mim, sobram cinco palavras, um desejo só, não basta. Cadê? Vamos lá. A produção está chegando. Ah tá. Então, está me dizendo a hora, eu tenho que ir rápido. Pois é, eu fico muito tensa e muito nervosa antes de começar, agora que eu comecei a relaxar. Quer dizer, é uma sacanagem o que eu faço comigo. Depois eu fico me dando, me cobrando, mas é assim, é uma coisa que eu sinto, eu não sei explicar. Eu só sei que é um negócio que vai mexendo aqui, que eu tremo todo, me confunde aqui. Cadê meu negocinho aqui? Vamos aqui, toma essa. Vamos lá, gente. Agora eu vou cantar pros miseráveis, que vagam pelo mundo derrotados. Pra essas sementes mal plantadas, que já nascem com cara de amortadas. Pra as pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas. Querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini incertezas. Vivem contando dinheiro e namuna quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sono. Como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor piedade. Quis de grandeza é um pouco de coragem. Quero cantar só para as pessoas fracas, que estão no mundo e perderam a viagem. Quero cantar o blues com um pastor e um cubo na praça. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala. Somos iguais de desgraça, vamos cantar o blues da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor piedade. Pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor piedade. Vista em grandeza é um pouco de coragem. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no teu sonho. Como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor piedade. Pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor piedade. Vista em grandeza é um pouco de coragem em mim. Obrigado.